E aí, pessoal, vamos falar sobre streaming, tá? Um dos maiores problemas para analíticos hoje, tá? No mundo todo, é como que eu vou trabalhar com streaming. Mas o que é streaming? O que classifica o streaming? É muito importante a gente saber isso, tá? Então, primeiro, vamos lá aqui, ó. Streaming é um processo, beleza? O componente mais importante do streaming chama evento. Então, minha fonte está gerando aqui dados, beleza? Então, gera eventos. Como é que eu classifico um evento? Ele acontece ordenado no tempo. A gente vê aqui, as bolinhas são os eventos. Elas não acontecem no mesmo tempo, tá vendo? Parece que acontece, mas, ó, tem um pequeno tempozinho ali de milissegundos que elas não aconteçam no mesmo tempo. Gente, isso é um envio, tá? Não é que eu estou mandando aqui, ele vai magicamente ordenar da forma que eu preciso ordenar meu dado aqui, não. No meu evento aqui, ele vai ser ordenado baseado em tempo. Esse evento só vai acontecer nesse tempo, esse evento nesse tempo, esse evento nesse tempo, tá? E por assim por diante. Então, é ordenado pelo timestamp que ele é enviado, que a gente chama de event time. Beleza. Outra coisa, eu quero alterar esse evento, tá? Cheguei aqui e quero fazer um update. Em sistemas tradicionais, a gente vai alterar esse dado aqui. O que acontece quando a gente faz um update, tá? Eu gero, vou colocar aqui assim mais alto, para que vocês poderem ver. Peguem a... Eu gero um novo evento, tá? Então, toda vez que vocês ouvirem falar sobre evento, evento, ele é imutável, tá? Imutável. Eu não posso mudar um evento. Quando eu gero um novo update, ou gero qualquer... Seria uma alteração, a unidade dele vai gerar um novo evento. Então, o evento atualizado. E o evento antigo continua existindo, e o evento atualizado está aqui. Outra vantagem que eu tenho, tá? Eu posso... Vou botar aqui, ó. Vamos botar aqui, ordenado. Order. E eu posso... Executar novamente. Replayable. Por exemplo, eu posso chegar aqui, agora eu quero ver... Eu estou no presente aqui, né? Eu quero acessar, por exemplo, tá? Vamos colocar aqui, eu quero acessar o início. É o mais tranquilo aqui da gente pensar. Então, eu venho aqui... E falo, cara, agora eu quero acessar... Eu quero dar um replay. E acessar esse evento que aconteceu no passado. Por exemplo, eu quero voltar daqui pra frente, por exemplo. Eu vou reprocessar tudo pra frente. Daqui pra frente. Eu posso fazer isso. Então, eu posso ir lá. Lembra que o dado atualizou aqui na frente, aqui, por exemplo. Vou botar que a gente atualizou o dado aqui na frente, tá? Eu fui aqui, ó. Vamos dar um outro exemplo de aqui, como é que a gente pode usufruir do replayable. Cheguei aqui e mandei atualizar. Então, mandei você. Ele vai gerar um novo evento, né? Deixa eu tirar você e fazer aqui, ó. New event. Porque ele vai gerar um novo. Update eu não quero ficar aqui. O update continua. Só que aí, por algum motivo, a gente viu que esse update foi incorreto. Eu posso reprocessar, voltar no evento antigo, porque eu não perdi ele. Eu posso voltar, acessar esse evento antigo e vira pra frente. Ou eu posso colocar que minha aplicação tá vendo evento de um ponto e de outro. E a aplicação tá vendo de outro. Tá? Então, eu posso ter um nível de segregar algumas aplicações pra ver em tempos diferentes. O dado que tá acontecendo aqui. Por exemplo, eu posso pegar aqui e ler na hora. Eu posso simplesmente ir carregando e ver uma aplicação pra ler do início até o fim. Tá? Ou de hora em hora, ver do início até o fim. Então, ver tudo, ler tudo até o final. Ou leia só as novas. Então, aqui, quando a gente fala de evento, ele é imutável. Eu não posso alterar um evento. Tá? Ele é ordenado por tempo. Vamos botar order. Vai cair. E eu posso fazer um replay. Eu posso executar aí de novo. Eu posso chegar aqui e falar agora eu quero ler do começo. Geralmente, tá, gente? Dá pra fazer no meio do caminho aqui. Mas o que a gente faz comumente é isso aqui, ó. O replay acontece no primeiro, tá? No primeiro que o evento aconteceu voltando até o que eu quero, que é o último. Então, ele vai fazer do início ao fim. Dá pra eu fazer determinado evento. É um pouco mais complexo. Mas, geralmente, o que a gente vê muito é isso aqui, ó. Do começo ao fim. Eventos acontecem dessa forma. Beleza? O stream é o quê? É o flow. Ou seja, fluxo de eventos que estão acontecendo. Esses eventos estão acontecendo todos aqui dentro de um stream. Então, eu vou ler aqui um stream. Beleza? E o processo de streaming. Então, processo como um todo, tá? Onde os eventos ocorrem, são produzidos. E aqui eu posso pegar um carinha aqui. Vou colocar um. Só pra vocês entenderem. Eu posso pegar aqui. e consumir esses dados que vêm do stream. Então, eu tenho aqui o stream, que é onde passa, né? O conjunto de eventos. O evento, tá? Que é o mais importante, tá, gente? Isso confunde muito. Evento, lembra, imutável, acontece durante um tempo. Tem um timestamp, que ele acontece. eu posso executar ele de novo. Se eu atualizei, eu não altero o evento em si. Eu crio um novo evento de atualização. Tá? Então, muito cuidado nisso. Então, o Matheus, se for fazer update, tem, mas ele não altera o original. Ele mantém o jogo da mesma forma e cria-se um novo evento. Então, a operação existe, só que ela gera um novo evento. Beleza? Lembra que evento é dados que são imutáveis, acontece por tempo e eu posso executar eles novamente. Beleza? Aqui poderia ser uma aplicação, tá? Que nome comumente é. Aqui é um API produzindo dados aqui. Eventos para dentro de um stream. Beleza? Então, pessoal, isso aqui é stream, acontece o tempo inteiro. Então, ele acontece dentro de um tempo, né? Então, eu tenho aqui o passado, o que está acontecendo agora e o futuro, né? Que não aconteceu ainda. Que o futuro seria um novo stream aqui, por exemplo. novo evento, um novo evento aqui. Então, ele é baseado em tempo, beleza? O streaming é baseado em um tempo onde eu tenho um fluxo de evento dentro deles. Então, quando vocês verem um streaming, geralmente, um stream é isso, um conjunto de eventos que estão acontecendo, os ordenados por tempo que são imutáveis e eu posso voltar no tempo para ler esses eventos que aconteceram. Beleza? Então, streaming é isso, galera. É isso, galera. É isso, galera. É isso, galera.